Hora de fabricação de CDs e DVDs piratas. Segundo a investigação, as cópias falsificadas abasteciam a região noroeste da capital. Uma mulher e cinco menores de idade foram parar na delegacia. Primeiro, a PM encontrou três rapazes menores de idade vendendo CDs e DVDs piratas na feira do Jardim Nova Esperança. Eles disseram à polícia que compravam os produtos em uma casa residencial no bairro Floresta, região noroeste de Goiânia. No local, os policiais encontraram um laboratório de cópias de CDs e DVDs, com capacidade para mais de 30 gravações simultâneas. Pelos cálculos dos policiais militares, foram apreendidos mais de 10 mil CDs e DVDs pirateados. A dona da casa e do laboratório, Renata Priscila de Souza Costa, de 25 anos, foi presa. Com ela, estavam duas menores. Ela já trabalha nessa prática aí, inclusive vendendo também há mais de sete anos, né? Esse laboratório é responsável pelo fornecimento desse material toda a região noroeste. Então, certamente, a quantidade de CDs à venda nas feiras vão diminuir nessa área de carne. E vamos conferir agora as manchinhas.